Hey, galerinha Simmer, aqui é a MisturaTV Sims, estamos de volta com o The Sims 4 com o Desafio dos 100 Bebês E no episódio anterior crescemos mais 3 dos nossos filhos, que foram os 2 bebês e um recém-nascido, que agora é bebezinha Que é a Kira, que não vai ter mais esse nome né gente, vocês já sabem tudo que aconteceu né Não sei Então se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem E aqui ainda é segunda-feira, tá 6 e pouco da noite, da tarde, noite, tarde E a neve ainda está aqui gente, eu acho que eu me confundi um pouquinho, achei que a neve tava indo embora, foi muito precipitada Mas ela tá aqui ainda, então vamos deixá-la ficar por aqui né, fazer o que, eu não posso mandar ela embora É verdade Deixa eu dar play aqui, porque eu preciso Não filha, você tem tanto lugar pra lavar esse corpo né gente, mas tá, ele quer lavar ali Deixa eu limpar essa mesa, essa mesa não, esse balcão Vou limpar aqui É, e eu tenho que limpar essa privada, que tá muito suja, deixa eu ver nos outros cômodos da casa como está a situação Esse aqui eu vou levar ó, vou vender aqui Ganhar uns 85 óleos né gente, tá ótimo O que mais ó, tem esse outro que eu não consigo Então eu vou ter que vir aqui limpar E esse aqui eu consigo arrastar até o lixo E eu fico muito feliz e agradecida por isso Enquanto eu estou fazendo essas coisas Deixa eu ver os meus filhos Vocês estão tudo com sono gente, o que que tá acontecendo com vocês? Olha isso gente, ainda tá dando essa risada maligna, tá dando medo dele Tá brincando aqui Ao invés de tomar banho, faz xixi aqui mesmo tá Faz xixi e vai dormir Colocar ele pra dormir, o irmão dele já tá dormindo aqui Então vai dormir, deixa eu ver como está Nossa, a situação desse filho tá igual a do outro né Deixa eu acordar ele antes dele continuar dormindo Usa o banheiro, toma o banho e volta a dormir, tá bom? Né, mãe é pra essas coisas Pra ficar olhando o que os filhos estão fazendo Se ele tá com vontade no banheiro, se ele tá com fome Se ele já tomou banho, se ele tá fedido Se ele quer fazer xixi Tem que ficar de olho em tudo, entendeu? Então, no jogo não muda muita coisa né O jogo é exatamente a mesma coisa E aqui as crianças que acabaram de crescer Né, meus bebês que viraram crianças Vou colocar pra fazer a lição de casa Quero que eles já fiquem com a lição pronta E nós vamos fazer alguma coisa com eles Pra eles melhorarem alguma interação deles aqui Alguma habilidade Pra eles tirarem nota 10 na escola né A gente tem que pensar em tudo E você vai ir no banheiro? Nossa, a gente só tem outro banheiro lá embaixo Porque o meu outro filho vai vir tomar banho Cadê você? Ele vai tomar banho aqui? Você tá zoeira? Fiz xixi lá, vai tomar banho aqui? Quem tá apertado? Você? Não, você não vai usar o banheiro aí não O uso daqui Gente, que loucura né? Alguém fez xixi no dedo descarga? Quem que fez xixi no dedo descarga? Fala pra mim Eu sou obrigado a falar Foi a criatura que foi tomar banho lá embaixo Foi o Max, gente Que porco, gente Que porco, meu Deus A Aria nem tá com tanta sono assim Mas agora ela tá conseguindo dormir tranquilamente Porque não tem recém-nascido chorando Mas tem esse bebê que faz muita bagunça O que que tá acontecendo com você? Tá muito brava, gente Eu tenho que repreender essa bagunça feita Ela tá brava por quê? Olha, olha Disciplinar comportamento recente firme Dizer para não ter colapso nervoso Fala pra ela Que coisa feia Isso mesmo E limpa aqui Vamos limpar A gente tem que manter a casa em ordem Né, gente? Eu preciso ganhar mais dinheiro também E eu preciso ganhar mais pontos de fama E eu tenho que fazer mais quadros Então a gente vai fazer isso agora Aproveitar aqui, né? As crianças tão bem de boa Então eu vou colocar aqui pra ela continuar Uma pintura clássica grande Deixa eu ver os meus gêmeos Que eles estão fazendo Eles precisam fazer Eles são de casa Olha onde tem um prato de comida Se eu não viesse olhar O meu filho tomando banho Gente, tampe os olhos, tá? Ele está no âmbito íntimo de tomar banho Se eu não viesse olhar Eu não ia saber que tinha um prato de comida Em cima da cama É lugar, gente É lugar pra colocar comida? Cara Eu não sei nem o que dizer Eles são muito criativos É muito pra minha cabeça É demais Deixa eu ver se tem nas outras, né? Tem uma, velho Que tem nas outras Ó, aqui nessas camas Está bem de boa Você já terminou de tomar banho, filho? Já? Então vem dormir Vai lá dormir Espero que não acordem Com o monstro debaixo da cama, né, gente? Com essa ladainha Tadinhos Isso realmente acontece Por isso que eles ficam chateados Deixa eu colocar aqui Você vai fazer a lição de casa Gente, muita coisa pra fazer Ai, meu Jesus E você também vai fazer a lição de casa Gente Eu estou com muito trabalho hoje Parece que na casa antiga Não tinha muita coisa assim, não Mas nessa tem O importante é que a Arya Está aqui tendo um tempo só pra você Fazendo aqui a sua pintura Né, bem tranquila Nesse calor Imenso Que está aqui do lado de fora Uh, outra pessoa morrendo É o Jamal, gente O Jamal teve filho com a nossa mãe, Kate Tá, porque pra quem não sabe ainda A Kate é mãe da Arya E a Kate foi a primeira É, a... Ter uma certa quantidade de filhos E depois quem tem que continuar É a filha mais nova Que foi a Arya Então a gente está continuando a linhagem Pra terminar de ter Sem filhos Certo 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 Então esse Jamal morreu Já foi Já foi pra vala Eu achei que o pessoal ia parar de morrer Engano meu, né, gente? É verdade O pessoal está morrendo Que é uma beleza Tá um atrás do outro Pá, pá Sabe? Não É assim mesmo É a vida Você já fez a sua lição, filha? Pelo amor, né? Fez Sua cama não é aí, tá? Querida É aqui embaixo Ó Reivindica a posse E dorme aqui O Pedro O Pedro por enquanto não vai ter cama Gente Ele vai ter que dormir Você está chorando Porque você nem conhece, filho Por favor Ai, começou ruim, gente Mas não faz muito sentido Vem aqui comer Vem comer Que você ganha mais Que isso Vamos lá Eu tenho que cuidar de você Ele precisava melhorar o social Eu precisava melhorar as coisas com eles Né? Pra eles terem Subir de nível de alguma habilidade Eu vou fazer isso, tá? Só vou deixar ele comer E eu vou colocar aqui Cadê? Eu não coloquei trepa-trepa Eu coloquei sim Olha Que vesga Vem brincar depois aqui no trepa-trepa E ele foi picado por uma abelha, gente As abelhas estão loucas Elas estão furiosas Meu Deus do céu Eu estou cuidando delas Eu não estou cuidando das minhas abelhas Aplicar tratamento contra ácaros Nos próximos vídeos A gente vai cuidar mais aqui Da parte das abelhas, tá? Prometo É que ela está terminando Esse quadro interminável Tá vendo que nunca está conseguindo nada aqui, né? Mas elas estão Elas estão furiosas por causa disso Então eu preciso tratar ali Ah, né? Esse quadro que você nunca termina Gente, eu acho que está muito bugado Ó Eu vou cancelar Porque ela está pintando aqui, ó Faz um século já Então a gente vai vir aqui Vai descartar a pintura E começar uma nova, tá? Ela ia fazer esse retrato Esse retrato, né? Mas não vou fazer mais Pronto, o tratamento contra ácaros Já foi Picar o meu filho, gente Estão irritadas Estão bem irritadas Mas vai ficar assim Ela está com vontade de ir no banheiro E está querendo dormir Gente, então vamos fazer isso, certo? Olha, o fantasma vai limpar a privada pra mim Obrigada Vem usar banheiro Dá descarga, tá? Pelo amor de Deus Seus filhos não estão dando descarga Tudo bando de porco É verdade E ela vai dormir Ela está com muito sono Ela não vai aguentar ficar acordada por muito tempo Dá descarga Faz um Um mijinho Básico E vamos dormir Quem é você, filho? Quem é você? Eu não vi o nome dele Eu só sei que ele está com muito sono Para de acordar a criança Vem dormir Essa é a sua cama? Vai dormir logo? Que eu cuido dela O que ela quer? Gente, o bebê está com fome Meu Deus Meu Deus Deixa eu pegar aqui a comida É abrir Tem um prato aqui já separado Que eu vou colocar aqui pra ela comer Pode ir lá dormir Deixa que sua irmã eu cuido Vai comer o bolo, bebê Gente, sorte que eu vi, né? Você não alcança? Você não consegue chegar lá? Como assim? Deixa eu pegar aí Vou colocar aqui então, ó Eita Eita que não deu certo Vou colocar aqui Aí Vem comer Tadinha, gente Eu nem tinha visto Se não fosse o irmão dela Vim aqui e ficar falando Eu não ia saber Que ela estava com fome E você? Por que está acordado, querido? Vamos dormir Gente, parece que tem preguiça de dormir Usa o banheiro Olha essa bagunça, né? Está bem complicado cuidar dos meus filhos hoje, hein? Estou cuidando de todos Estas adolescentes O que está acontecendo? Estou cuidando até da área A área está tão cansada Que não está fazendo nada sozinha mais Pronto Foi dormir Só tem agora Essas crianças aqui acordadas Olha, ela veio brincar Na trepa-trepa sozinha De vestido Porque ela não sente frio, gente Periguete? Será? Não sei Saberemos quando ela crescer Deixa eu colocar aqui Para brincar bastante 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 Para subir aí o nível Cadê o seu irmão Pedro? Ele vai brincar também junto com você Brinca aqui, Pedro Você não está com tanta vontade De fazer xixi assim? Vem brincar com a sua irmã Irmã Por favor Continue brincando Várias e várias vezes Porque eu quero que eles tirem Nota 10 na escola O quanto antes, né, gente? Porque a área não engravidou ainda Ela precisa engravidar Muito rápido Vai continuar brincando, gente? Parece que eles ficam com vergonha Fica travada Não quer brincar mais Ela está com o nível Tá Nível 2 de motora Eles precisam chegar no nível 4? Eu acho que é nível 4 Então eu vou deixar aqui Porque quando você é criança Você precisa de nível 4 Quando você já é adolescente Você precisa de nível 3 só Ó, o Pedro já está no 3 Precisa chegar no nível 4 Então a gente vai ficar aqui de boas Ó, estou acelerando aqui Brinca bastante Quando você ficar muito apertadão mesmo Você vai no banheiro Não vai agora não Agora é hora de brincar, gente Madrugada Já está 4 horas da manhã O importante é que eles já fizeram Lição de casa Provavelmente eles vão tirar a nota 8 Na escola Tirando a nota 8 É mais fácil para ir para a nota 10 E ele está fazendo o que? Está tomando Eu estou vendo o que ele está fazendo Está tomando banho Ele só precisa dormir Ele está com fome Aqui eu vou deixar ele comer alguma coisa Não é bom Eu vou deixar ele terminar de tomar banho Senão ele vai cancelar a interação Como não foi eu que coloquei Vocês sabem desses paranauê aí Pesados que tem no jogo, né? Não Essas coisas que acontecem Então deixa eu acelerar aqui Eles estão quase no nível 4, gente Vai estar muito pouco Muito pouco mesmo E aqui é Páscoa Chegou a Páscoa Então nós vamos deixar É feriado, então Estou aprestando minhas crianças Mas eu nem olhei no calendário, gente Para saber se tinha alguma coisa especial Mas tem É Páscoa Então O que eu vou fazer? No próximo episódio Nós teremos uma festa de Páscoa Então assistam Porque vai estar bem legal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau